Na edição de ontem, o MG Record noticiou o resgate de um filhote de cachorro que ficou preso em uma rede pluvial após cair dentro da galeria. Foi na região central de Capelinha, no Vale do Jequitionha. O corpo de bombeiros o resgatou e o levou para o quartel da corporação. Ontem mesmo, ele foi acolhido pela Associação de Proteção aos Cães da Cidade. O filhotinho feliz está no lar de uma protetora voluntária da causa animal e aguarda adoção.